Ganhe R$25,00 via Pix agora! Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma forma de você ganhar R$25,00 agora via Pix somente por se cadastrar em dois aplicativos. Isso mesmo, você vai só cadastrar e vai ganhar os R$25,00. Em um aplicativo você ganha R$15,00 e o outro você ganha R$10,00. E se você gosta de ganhar dinheiro na internet e quer mais formas de você ganhar dinheiro somente por se cadastrar em aplicativos, ou com jogos, ou com sites, então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você puder deixar o like nesse vídeo vai estar ajudando muito o canal a crescer. O primeiro aplicativo, é o primeiro link que está aqui abaixo na descrição, é um aplicativo do BMG. Se você ainda não tem cadastro no BMG, basta você cadastrar. É uma conta digital onde você simplesmente cadastra. O aplicativo vai pedir seus dados, vai pedir uma selfie, uma foto de documento, isso é normal porque é uma conta digital. E aí, assim que o seu cadastro for aprovado, você ganha R$10,00. Pode fazer o que você quiser com esses R$10,00. Pode transferir via Pix, pode pagar um boleto, pode fazer o que você quiser ou sacar ele também. E o segundo aplicativo, que é o segundo link que está aqui abaixo na descrição, é o aplicativo do Nex. O Nex é um aplicativo também de conta digital onde você cadastra e ganha R$15,00 somente por se cadastrar. Então, pessoal, esses dois aplicativos, você vai cadastrar, a sua conta vai ser aprovada. Assim que ela for aprovada, você já ganha os R$15,00 na sua conta do Nex e os R$10,00 do BMG. Lembrando que pode levar até 10 dias para esse valor cair na conta, mas geralmente cai na mesma hora. 99% das vezes cai na mesma hora, mas as regras nos aplicativos são que pode levar até 10 dias. E no aplicativo do Nex tem a opção de indique e ganhe. Cada pessoa que você indica, você ganha R$15,00 e a pessoa que abrir a conta com o seu link também ganha R$15,00, tá? Então, vale muito a pena você também utilizar a opção de indique e ganhe. Mas se você não quiser, basta só cadastrar nesses dois aplicativos e ganhar seus R$25,00 aí e pode fazer o que você quiser. Pode sacar, enviar via Pix, faz o que você quiser. Beleza, pessoal? Se você quer mais novidades assim, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E também tem a lista VIP do Telegram, link está aqui abaixo na descrição. Faça parte da lista VIP que lá eu sempre envio as novidades aqui do canal e sites e aplicativos que eu estou testando. Beleza? Um abraço e falou! Beleza? Um abraço e falou! Beleza? Um abraço e falou!